Qual o seu nome? Rafaela do Piauí. Rafaela. E qual o seu negócio? Eu sou arquiteta, abri um salão de beleza e estou abrindo uma loja de roupa infantil dentro do salão. Entendi. Qual o negócio que você trouxe para cá para você expandir? Salão. O salão. Legal. É um salão de beleza. Com espaço Kids. Com espaço Kids. Ok. Porque aí você vai atrair mulheres que têm filhos pequenos. Mães. Exato. Mães. Excelente. Você é a cara do salão? Você é que chama as pessoas para o salão ou não? O salão tem uma cara, uma pessoa? Tem não. Para construir conteúdo, é importante ter uma pessoa construindo esse conteúdo. Pode ser uma marca? Pode ser a marca construindo conteúdo? Também pode. Mas acaba não sendo tão próximo. Então, quando eu construo meu conteúdo, eu sou o garoto propaganda da minha empresa. O Bill Gates é o garoto propaganda da empresa dele. O Richard Branson é o garoto propaganda da empresa dele. O Steve Jobs era o garoto propaganda da empresa dele. Então, quando você, dono da empresa, vira o garoto propaganda da sua empresa, você atrai muito mais clientes porque pessoas confiam em pessoas. Pessoas confiam em pessoas. E não em marcas, em empresas. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem... Ah, e outra coisa. Se você tiver uma empresa familiar, traz a família. Porque se pessoas confiam em pessoas, pessoas confiam mais ainda em famílias. E por quê? Porque a pessoa pensa o seguinte. Essa empresa alimenta essa família. Ele não vai fazer coisa errada com a empresa para a empresa quebrar, por exemplo. Por quê? Porque senão a família dele vai ser prejudicada. Então, eu confio nessa empresa. Por quê? Porque é a empresa que mantém uma família. Então, isso é muito poderoso. Traz a família, se você quiser, lógico, traz a família para a comunicação. Você é a cara da empresa. Uma outra coisa. Quando você age como a garota propaganda da empresa, você conecta muito mais com pessoas e mais. Você começa a ser chamada para dar entrevistas. Quando você começa a colocar um conteúdo. Foi o que eu fiz. Então, lá atrás, quando eu tinha um cursinho, eu não era a garota propaganda de nada. Simplesmente fazia matrícula e dava aulas. E aí eu quebrei. E aí eu aprendi. Não, eu não posso mais quebrar. Foi ruim demais. O que eu tenho que fazer, então? Criar plano B, plano C, plano D, plano E, plano F, G, H. Então, um dos planos que eu criei foi eu vou ser... Eu olhei para o Silvio Santos. Eu olhei para o Silvio Santos e falei cara, eu vou ser o Silvio Santos no meu mercado. Eu vou ser o garoto propaganda. Eu vou ser o cara que dá a cara a tapa. Porque as pessoas confiam mais. Elas falam, esse cara aqui, eu sei o nome dele, eu sei o Instagram dele. Qualquer coisa que tiver de errado, eu vou lá reclamar na rede social para todo mundo ver. E é isso aí. Está tudo bem. E é por isso que eu faço tudo certinho. Não é por isso, lógico, né? Mas, uma vez que você faz tudo certo e a pessoa vê que qualquer um poderia ir lá e reclamar e falar o diabo a quatro, a pessoa confia. E, quando você coloca a sua cara a tapa, você aumenta muito o grau de confiança. Muito. E não tem nenhum problema você não ser cabeleireira. Porque você atrai um outro público. O público de profissionais liberais, por exemplo. Exato. Então, quando você grava um vídeo, quando você vira a influencer da marca, você vai falar alguma coisa. Então, quando você gravar o vídeo, o que você vai falar para essas mulheres? Mães com filhos pequenos que querem uma experiência de beleza diferente. O que você vai falar? O que eu acredito é no poder que a beleza faz o que ela lhe transforma. Não é só por fora. É simples. Um dia que eu estou... Não estou afim. Visto qualquer roupa, não boto maquiagem. Esse dia, eu não fecho bons negócios, eu não acredito em mim. Eu estou com a autoestima mais baixa. Então, eu... E eu não era vaidosa. Eu não ando em salão como cliente. Então, eu digo, o mosquitinho me picou da beleza. Então, eu acredito que faça isso por mais pessoas. A forma como eu me visto, ela me faz se comportar de uma maneira diferente. Então, é isso. Eu quero que elas entrem, se transformem e se sintam mais poderosas. A beleza, como ferramenta de... Melhora de autoconceito, eu acho muito legal. Melhora de autoimagem, de autoconfiança, de credibilidade, é bacana. Por quê? Muitas mulheres, muitas mulheres e homens, mas estou falando de mulheres, não tem a credibilidade própria, a autoconfiança necessária para fazer coisas que eles poderiam fazer tranquilamente. Mas, simplesmente, não confiam em si mesmos. E, em várias situações do dia, essa pessoa, no caso, a tua cliente, ela vai se deparar com a falta de autoconfiança para conseguir alguma coisa. Ela se depara, não consegue, vai lá e fala com aquele cliente, vai lá e oferece o teu produto, ela trava, não consegue. A partir do momento que você mostra para ela uma ferramenta para que ela consiga romper os próprios limites por meio da autoconfiança, aí você conquista essa mãe. Quer dizer, ela tem filhos pequenos, ela tem... A mente dela não é a mesma de quando ela não tinha filhos, porque ela está cansada, ela tem que cuidar de um monte de coisas, ela já não confia tanto nela quanto ela confiava antes. ela tem as culpas, todas as culpas maternas, será que eu estou cuidando bem do meu filho, será que eu sou uma boa mãe, será que eu vou ser uma boa mãe? Então, aquela culpa, 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 muita culpa, você vai entrar lá no âmago dela, na emoção dela, nos medos, nas culpas, e você vai expor essa culpa para ela mostrando um espelho para ela. É isso aqui que você sente. Eu sei o que você sente e eu sei como resolver também. E você vai resolver através de uma ferramenta. existem várias, só que a minha ferramenta é a beleza. E é por isso que eu tenho um salão de belezas. Eu não tenho um salão de belezas, eu tenho uma ferramenta de construção de credibilidade para que mães que têm tantas culpas, elas consigam voltar a confiar nelas, voltar a confiar, inclusive, que elas serão uma boa mãe e, além disso, ela será uma boa profissional. Se você vier aqui, é essa transformação que você vai passar. Esse espaço aqui, ele melhorou muito essa culpa. O que eu percebi, sexta-noite, o salão lota a partir de tarde. Sábado de manhã, muito cheio e sábado à tarde, médio. Eu ficava, cadê esse povo? Elas não têm babá a partir de meio-dia. Sábado, meio-dia. Então, elas não se sentem o direito de deixar seus filhos no único momento que é para ela dar atenção, que é final de semana, para ir cuidar de si mesmo. Não fazia sentido. Nem meus filhos queriam ir para o meu salão. Ah, mãe, é chato. Eu ficava, como assim? Então, fiz um espaço Kids. No começo, muito medo. Meu Deus, o salão novo, investir nesse dinheirão no espaço Kids. Como isso vai me dar retorno financeiro? Mas, em algum lugar, eu lia sempre faça o que você acredita que vai dar certo. E eu acreditava nisso. E fiz o espaço Kids. De novo, o lado de arquiteto me ajudou muito, porque fiz gastando menos, mas o resultado ficou bem lúdico. E aí, hoje, o que é interessante é que as clientes dizem agora, minha filha, final de semana, vamos, mãe, para o parquinho. Então, elas já levam as mães. Então, isso acabou que, sim, melhorou o meu resultado financeiro. Aí, a loucura de abrir a loja para crianças, que começou a encher de crianças, eu fiquei, ei, eu posso vender coisas para elas. E aí, comecei a fazer uma experiência de trazer umas meias bem lúdicas, que eu já usava nas minhas filhas, na minha filha, e começou a vender muito, muito, e as crianças adoravam ficar desfilando com as meias, tirando foto. Isso pode melhorar. E aí, estou fazendo essa loucura, inaugurar essa semana, mas o juízo. Está dando um ROI positivo? Ainda nem abriu. Está bom. Por hora, só prejuízo, investimento. Está bom. mas as crianças estão gostando. Existe uma chance grande de dar ROI positivo. Acredito. É esse tipo de conteúdo que o tempo todo você vai falar. A beleza como ferramenta para você aumentar sua autoconfiança como mãe para dar conta não só da tua maternidade como da sua carreira e etc, família, etc. Eu acho muito legal esse tema. E aí, você vai mostrar o teu porquê. Por que eu tenho um salão de beleza? Porque eu acredito nisso. Ok? Maravilha? Balma! Obrigado! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser, dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora DobreSuaEmpresa.com.br e lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá! DobreSuaEmpresa.com.br E aí E aí